Seu nome é Jesus da gente, mais ou menos seu nome é Arthur Morse, que vem representando, pelo menos na sua imagem mais conhecida, Jesus, fazendo parte aqui da comissão de frente da Estação Primeira de Mangueira. Arthur, pelo menos você está personificando a figura mais polêmica desse carnaval, né? Exatamente, exatamente. O que você tem pra falar, primeiro, de vir representando talvez o maior profeta de todos os tempos, mas como você se coloca e você se preparou pra passar, defender o título da Mangueira em cima de toda essa polêmica? Então, esse é um Jesus favelado, nasceu no Morro da Mangueira. Então, pra mim, essa é uma grande emoção, poder representar e dar voz a todo o Morro da Mangueira. Além disso, nós estamos vivendo aí, como o Rê do Mesmo diz, ameaçados por falsos profetas. Então, a gente vem trazendo a verdadeira face de Jesus. Um Jesus que sempre andou com o povo e foi assassinado e torturado pelo Estado e pelos religiosos. Então, o nosso comprometimento é com o povo, é com o público, na tentativa de fazê-los enxergar que a gente também pode falar sobre Jesus. A gente teve o Porta dos Fundos falando de Jesus e foram atacados, bombardeados, porque esses falsos profetas, eles tomaram essa liberdade só pra eles e parece que só eles podem falar e podem contar sobre a vida de Jesus. Estão utilizando isso, infelizmente, pra poder manipular as pessoas e alcançar o poder. Então, a gente vem com a verdade, a verdadeira face de Jesus. Um homem simples, um homem justo e um homem que pregava o amor. Então, é isso. Falou muito bem. Arthur Morcha, figura central aqui da Comissão de Frente da Mangueira, representando nada mais, nada menos do que um Jesus favelado. Jesus da gente. Um Jesus da gente. Valeu. SRZD, Carnaval 2020. Um Jesus da gente.